Fala cara! Hoje aqui no Terraria eu vou mostrar pra vocês quais são todos os mímicos do Terraria e como encontrar todos eles. Além do que, vem em cada um desses mímicos. O miserável é um gênio! Os mímicos são importantes pois eles possuem itens raros que somente são encontrados neles. E eles também são inimigos encontrados somente a partir do Hard Mode. E os primeiros mímicos que podem ser encontrados são os mímicos comuns. Trata-se desses pequenos baúzinhos aqui. E os mímicos comuns podem ser encontrados nas cavernas do seu mapa. Qualquer uma delas, desde que não sejam as de gelo, você pode encontrar os mímicos. E esses mímicos comuns podem dropar tanto o gancho duplo, quanto a daga mágica, quanto a pedra filosofal, quanto a luva de titã, quanto a manto das estrelas e o colar da cruz. Com 16,67% de chance. Temos também aqui o mímico de gelo, que trata-se desse baú, que ele é mais azul. E ele você vai encontrar no seu bioma de neve. Entretanto, você somente encontra ele na neve subterrânea. Ou seja, quando você está no subterrâneo ou nas cavernas do seu mapa de neve. E dentro do mímico de gelo, é possível você encontrar o trenó de brinquedo. Envoca um filhote de boneco de neve, que é um animal de estimação. Se você não conhece todos os animais de estimação do terrário, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo, para você encontrar um animalzinho de estimação que você prefira para te acompanhar. Também é possível pegar a Frost Band, com 31,67% de chance. O arco de gelo, com 31,67%. E a flor de gelo, com 31,67%. Também é possível você encontrar, no hard mode, o mímico da corrupção. O mímico corrompido. Dá-se desse mímico aqui. E o mímico corrompido, existem dois modos de você conseguir encontrá-lo. Ou você pode estar na corrupção subterrânea, para poder encontrá-lo. Ou seja, um mapa de corrupção no subterrâneo dele. Ou você pode colocar um baú no chão, e dentro desse baú, colocar uma chave da noite. Assim, ele se transformará no mímico corrompido. Entretanto, isso só pode ser feito caso o seu mapa seja de corrupção. Para fazer a chave da noite, basta você vir em uma bigorna de mitrio ou orical, e trazer nessa bigorna 15 almas da noite. E dentro do mímico corrompido, é possível você encontrar, com 20% de chance, fuzil de dardos, o cajado do prendedor, a guilhotinas concorrente, a aroma podre, o gancho de verme, e poções de cura avançada, ou de mana avançada. E também temos o mímico de carmim, que trata-se desse aqui. O mímico de carmim também é possível você encontrar, tanto estando em um bioma de carmim, no subterrâneo do carmim, ele pode aparecer lá, ou você pode também fazê-lo, utilizando um baú, colocando o baú no chão e colocando a chave da noite. Aí se transforma no mímico de carmim. Entretanto, você necessitará estar em um mapa de carmim, para que isso possa acontecer. E dentro do mímico de carmim, você vai poder encontrar a drenagem da vida, a pistola de dardos, o bagnax fétida, os punhos de carne e o gancho do tendão, todos com 20% de chance. E também é a poção de cura avançada e a poção de mana avançada. E temos também o mímico consagrado, que é o mímico encontrado no hard mode no bioma de consagrado. Você consegue encontrá-lo também no subterrâneo do consagrado. Mas também você pode criá-lo, utilizando um baú, e dentro desse baú, colocando uma chave da luz. Sim, você também cria o mímico consagrado. Para criar a chave da luz, também vem uma bigorna de mitrio ou oricalco, e traga nessa bigorna 15 almas da luz para fazer a chave. E o mímico consagrado vai poder dropar os seguintes itens. Tanto a Arco da Tempestuoso de Dédalo, quanto a Faca Voadora, quanto o Fragmento de Cristal Infame, quanto o Gancho Luminoso, com 25% de chance. Ele também pode dropar a poção de cura avançada e a poção de mana avançada. Existe também o mímico mais secreto, encontrado no subterrâneo nas cavernas da sua selva, entretanto em dois mapas específicos. Tanto o Celebration MK10, quanto o Get Fixed Boy. São mapas de seeds secretas do Terraria. Se você não conhece essas seeds secretas, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre as seeds secretas do Terraria. E nessas seeds secretas, aqui pode, no hard mode, aparecer esse mímico. O qual trata-se desse mímico aqui? Como pode ver, ele é rápido, verde, e é o mímico da selva. O mímico da selva, por enquanto, não aparece no seu bestiário, mas você vai conseguir, segundo a Wiki, deixar cair dele a estátua do anjo, peido engarrafado, a poção do fedor, o carvão, a poção vermelha, o chuveiro dourado, a isca mestre, a arma de água, a caca e o balão da geleia brilhante. E esses foram os mímicos presentes na versão 1.4.4.9 do Terraria. Se você gostou desse vídeo, nem precisa deixar o valeu para o seu comentário, para ser um dos primeiros comentários e ter uma cor diferente. E lembre-se, ativa o sininho do MEPA CEEEEEEEG! Transcrição e Legendas Pedro Negri